Presidente da Autoridade Municipal, Dili, compromete a traça plano de estrada para a aldeia Timor-Omanek, para a Semiteiro Kuluhi, Ihetinang Ngoin. Presidente da Autoridade Municipal, Dili, Gregorio Saldanha Hateten, dali para a Semiteiro Kuluhi, condição at, no sedeu que a Dili, Tamba, Latama, Ihetinang Ngoin, mas também Ihetinang Ngoin, se fotidados, onde o programa Ihetinang Ngoin, a Estrada, referem. Presidente da Autoridade Municipal, Dili, Gouverneu Central, Obras Públicas, Ministérios, e se hare, se ne, kompetencia, Ministério Ngoin, a Tengkhalo, se kabe kompetencia, Autoridade Municipal, Dili, Nia, em si, hare, para a Tama, Programa, Tengkhalia, Watsa. Recorda falicada, iha quinta-feira semanane, caro funerário ida, Tula Mateisin, Atubahalot, iha Semiteiro Kuluhi, Aldeia Timor Kmanek, Sukubaira Pite, Baku Fila, tamba condição estrada ad, resulta em meida la convida. José Araúzu, Domingos de Deus, RTTL A tu retang, informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva, iha canal RTTL, a nehan, botão, notificação, vou comentário, no fai tutang, va media social, siraceluk.